Ela não é, não sei se ela mudou também muito, mas ela não é do perfil de briga, barraco. Eu acho que ela vai, sabe, engraçada. Tipo, é uma pessoa que a galera vai rir. Ela era engraçada, é verdade. Ela é a vibe mais Sabrina Sá. É, é. Ela fazia um personagem no Pânico ou era ela mesma? Não, rapaz, ela falava até com o Peixe. Não, eles botavam ela muito curada e... Tomava susto. Não, eu lembro que ela... Ela é aquilo, ela é... Ela é o cabelo dela ao vivo, não foi? Não, essa é a outra, mas ela é a queridinha. Ela era a querida, né, Lucas? É, ela é muito legal. Não quero queimar a minha língua, mas ela mudou num tempo aí. Porque eu lembro que o Carelli falou que queria botar as pessoas solteiras, né, pra rolar uma pegação. Sim, acho que ela entrou na cota solteira, hein? Isso vai ter bastante pegação lá. Uma coisa que eu notei, eu notei que tinha mais cama de casal. Eu não sei se é a impressão minha, mas eu achei que as camas... Tem mais cama de casal agora no quarto. Você reparou isso? Você dividiu cama de casal? Tem poucas solteiras. Eu dividi com todo mundo. Cada hora eu pulava de uma cama, você não via, eu vivia pulando. De cama em cama. Bom, a Fabi, será que pode ser a primeira paniquete a ganhar uma fazenda? Quebrar a moto? Porque todas batem na trave, né? Chega a segunda, terceira, quarta.